A Jete morreu? Acabou a diversão no Valorante? Para onde foram as magias? Hoje teve pet notes aí, viu, mano? Adeus, Jete. Adeus, diversão. Acabou com o boneco original do Valorante. A Jete é o boneco mais Valorante que tem. E ele acabou. Vocês têm noção disso? Eu tenho alguns argumentos... Presta atenção. Eu tenho alguns argumentos que até os haters de Jete vão estar do meu lado. E a Killjoy? Por que eu não nerfa aqui o Joy? Posso saber? Ela tem uma torreta. Como é que funciona isso? Não nerfaram aqui o Joy. Notas de atualização 7.04 do Valorante. Comentário do editor. Esta é uma prévia dos balanceamentos nos agentes que serão implementados na atualização 7.04 no início do episódio 7, ato 2. As notas de atualização completas com todas as atualizações serão publicadas na próxima semana. Então vai ter mais coisa, aparentemente. Isso aqui é uma prévia do balanceamento dos agentes. Tá ligado? Agentes. O Valorante exige que você tome decisões difíceis de interagir com os utilitários inimigos. É. Está tendo muito utilitário inimigo. Vamos concordar, né? Disparar, esquivar e calcular o momento certo para realizar uma ação decisiva. Está difícil de tomar decisão. Vocês viram essa Raven que passou agora? A Raven tinha um Harbour tacando parede. Tinha uma Viper tacando bola e parede. Tinha uma Astra tacando bola sugão. Tinha um Brit dando stun, ultimate. Um Sova, eu sou o caçador. Aqui o Joy, não haverá fuga. Não haverá fuga é do caçador também. Aqui o Joy gemendo e botando ultimate com a bola. E, mano, está caótico o jogo há um tempo. Eu entendo. Está realmente. Mas é legal, né? É o diferencial. É o Valorante. É o Valorante, né? Mas tudo bem. Está bagunçado mesmo. Está complicado até, mano. A galera leiga do jogo não entende o que está rolando. Não entende. E eu que jogo desde o dia 1, às vezes eu não entendo, porra. Os caras que estão jogando não entendem? Beleza. Queremos que todo mundo termine as rodadas sentindo que poderia ter feito uma jogada melhor, com um pouco mais de agilidade ou esperteza. A equipe percebeu que ao enfrentar vários utilitários ou algumas das ultimate mais impactantes, as chances de contra-jogada podem ficar sobrecarregadas. Fazendo com que você não tenha certeza do que está acontecendo aí, ó. Do que poderia fazer de diferente da próxima vez. É. Eu falo isso há muito tempo. Tem situações do jogo que não tem treino, mano. Não existe treino para situação, tá ligado? É improviso e sorte. Exemplo. O exemplo, mano, o ult da Viper. O ult da Viper não tem treino para lidar com aquilo ali com certeza, tá ligado? É bastante sorte. Ah, faz um lobo da Sky. Ah, faz o ultimate do Yoro. Dispara-se em mim, dispara-se em mim. Não tem treino para isso, tá ligado? Não tem. Então, aparentemente, eles vão dar uma tunada para baixo, tá ligado? Tunada para baixo, né, na quantidade de ultimate que vai ter no jogo. A atualização sai do plano 4 inclui mudanças para mais da metade do elenco. Mas o principal foco é aumentar a clareza do estado de jogo com os seguintes azuis. Reduzir a frequência de ultimate com grande área de ação, né? O ult da Viper não dele. Reduzir a quantidade de tempo que o utilitário fica ativo no ambiente. Utilitário fica ativo no ambiente. Isso aqui eu fiquei curioso, porque eu não cheguei a ver essa parte, não. Reduzir a vida de utilitários que podem levar tiros. Adeus, Torreta! Vai ser nerfada? Será? É aqui? E também acreditamos que as atualizações de custo baixo ali é o melhor dos ultimate de alto impacto e grande área com a pressão que causa os inimigos. Criando tanto um ritmo melhor para as habilidades que definem rodada quanto uma competição mais clara entre ultimate de alto custo e de baixo custo. Tá, beleza. Tudo bem. Tendo em vista full nerf, né? Full nerf. Só que, será que, mano, existe um meio termo entre ficar o jogo mais claro, mais limpo, como eles falaram, sem tirar a diversão? Diversão é importante. Diversão é importante. Não se esqueçam disso. Você ter as suas habilidades, ter ultimate, né? É importante. Às vezes pode acontecer de ficar tão difícil de você ter o seu ultimate, com tantas bolinhas, né? Com tantas orbs para você pegar, que, às vezes, alguém tendo uma partida ruim não consegue nem lutar num half, né? Já parou para pensar nisso? Beleza. Vamos ver. Bridge. Pós-choque do bridge. Ciclos reduzidos de 3 para 2. Então, o socão do bridge na parede, ao invés dele ticar 3 vezes, ele vai ticar 2 vezes. Provavelmente, esses dois tiques vão ser espaçados entre um e outro. Estou chutando, né? Dano aumentado. Ah, aumentou o dano. Então, se você tomar um dos dois, você já toma 80, filho. Um dois porradão, se você tomar, morreu. Dois porradão, morreu. Mano, tomou um tiro. Tomou dois tiros de vandal no peito. E tomou um socão, está morto. Sinistro. É praticamente uma ult do sova, um tique, tá ligado? Bizarro. Bizarro. Está forte. Arrisco dizer que isso aqui é um buff, mano. Isso aqui reduziu, só que aumentou para 80 o tique. Porque, às vezes, o que acontece? Nesse de 3 tiques aqui, às vezes você tomava um. Acontecia de você tomar um e sair. Agora, você pode tomar um, só que você vai tomar um de 80, amigo. Sinistro. Mais da metade da sua life, se você tiver de colete 2, tá ligado? Se tiver de colete 1 no pistol round, você vai ficar com 20 de vida, mano. Você é louco, brother. Forte. Bufado, né? Agora, vamos lá. Onda trovejante. Sai do chão. Aumentou de 8 para 9. Então, mano, agora você tem que pegar 9 orbs, 9 orbs entre mortes e abates, né? 9 bolinhas, para você ultar, entrar no bombe e o cara te matar estonado, pô. É isso? É isso, né? God, mano. Tá aí, mano. Nerf no bridge. Uma orb aumentou. Já é ruim essa porra. Não, tô zoando. O ult do bridge funciona, tá ligado? Mas a maioria das vezes acontece essa porra aí de você, mas, irmão, multa o cara, o cara tá voando estonado e te mata, tá ligado? É isso. Tá, vamos lá. Brimstone, ataque orbital. De 7 para 8. Beleza. Tá bom. É, menos um ultimate usado com frequência aí. 8 orbs é justo, né? Era 8 o do bridge e agora, né? Era 7 do brim. Ah, ok. Eu aceito. Não gosto do brimstone mesmo? Barbudão chato? Só quero que ele me estimule. Posso sair correndo que nem um imbecil. Espreitador da Freyde, ó. Reequipar a arma depois de usar a habilidade agora demora um pouco mais. Interessante essa mudança. Quando ela joga o lobinho dela lá, né? Depois de jogar o lobinho dela, a puxada da arma vai demorar um pouquinho mais. Provavelmente, no próximo atualização, na próxima, né? Ele avisa aqui que é uma prévia, né? Aqui em cima ele fala que é uma prévia. Provavelmente, quando sair a atualização completa, ele vai falar o quanto mudou. O quanto que mudou. Deve ser coisa de .0, .01, .02, tá ligado? É pequeno, porém, vai fazer diferença. Vai fazer diferença. Gecko, Mosh Pit. Área impactada causa 10 de dano por segundo antes de explodir. Isso é buff. Por quê? A meleca verde do Gecko, hoje, hoje, ela cai no chão, passa um tempinho sem dar dano, explode e dá um dano forte. Agora, esse tempinho de você estar pisando vai te dar 10 de dano por segundo até ela explodir. Provavelmente, agora isso aqui vai quebrar o ult da Killjoy. Existe a possibilidade, hein, mano? Existe a possibilidade. Bem possível, mano. Bom, bom. Gostei. O Gecko é um boneco que tá fora do meta total, tá ligado? Total, mano. O boneco veio fraco, infelizmente. É um boneco muito interessante, mas veio fraco. Fazer o quê? Wingman. O Wingman reduziram a vida dele de 100 pra 80. Eu não acho que precisava, não, tá ligado? Eu acho que não precisava, não, mano. Só, mano, bota buff no Gecko, velho. Só deixa bufado. Ele tá... Ninguém usa o Gecko. Por que que vai bufar um negócio e nerfar outro, tá ligado? Eu acho que não tem necessidade. Mas, enfim, vai diminuir a vida do Wingman, tá ligado? E um socão do Breach já mata o Wingman. É isso. Exatamente. Bem notado, Dani. Bem notado. Agora, o Ulti. A explosão de Trash passou por uma pequena mudança e agora será mais fácil de ver e entender a área afetada. Além de ser bem bonita. É, eles vão... Não mudou nada, só mudou o visual, tá ligado? Pra você entender a distância quando o Ulti dele pula pra... Pula pra explodir e deixar o cara... Você vai conseguir ver a área que afeta, ok? Maneiro. Killjoy. Confinamento de 8 pra 9. Toma. Toma, Nerf. Mas e aí? Cadê? Cadê? Só isso? Diminui a vida da Torreta. Diminui o dano no enxame. Diminui o range do Alarmobô. Nada? Mais nada. Nada, né? Diminui o range da Torreta. Não tem range da Torreta, galera? Essa, mano. Não tem range da Torreta. Torreta atira do outro lado do mapa. Tá ligado? Porra. Não tem, não. Não tem range. Tem range? Acho que não, hein, mano. Não sabia que tinha range, não. Eu acho que não tem, não, mano. Tem 90% de certeza que não tem. Não tem 90%. Só pra você pensar, ó. Presta atenção. A Torreta na... Vamos... Icebox. Killjoy atacando, indo pra B. Deixa a Torreta dentro da portinha ali na B. Dentro da portinha. Mirando pra quem avança A. Se o cara sobe céu e cai lá no... Lá no mais longe possível. A Torreta atira no cara, mano. Ali é muito longe. Breezy. Mesma coisa na Breezy. Tem, mano. Tem ângulos da Torreta de longe. A gente pode testar. Mas eu tenho quase certeza que ela atira. Ela atira. Na casa do c... Ela atira, velho. É muito longe, guys. Real muito longe. Então, enfim. Né? Fica o joy, por favor. Alô. Homeizão. Paranoia. Nenhuma velocidade de movimento transferida ao conjurar. Nenhuma velocidade de movimento transferida ao conjurar. Será que é o esquema de andar pra frente e andar pra trás que ele muda a velocidade? É isso mesmo? Mas pra que mudaram isso? Qual que é a finalidade? É tão legal ter um... Ter um negocinho diferente? Eu acho que não precisa, velho. Sinceramente, velho. Não sabe, não precisa. Então, pra quem não sabe, tá? A paranoia é se você... Se você tiver parado e jogar, ela vai numa velocidade. Se você tiver andando pra frente e jogar, ela vai mais rápido. Se você tiver andando pra trás e jogar, ela vai mais lenta. Vão tirar isso. Agora vai ser uma velocidade só. Eita, porra. Ai, o que vai acontecer aqui? Vamos ver. Sky se tornou essencial no Meta por conta da mistura de utilitários de reconhecimento e tomadores de espaço. Gostamos do fato que ela pode criar novas composições com essa combinação. Mas, por conta da variedade oferecida, as fraquezas delas não são tão claras quando comparadas com os dos colegas. Estão falando que tá forte. Tá bem, tá muito picada a Sky, né? É um versátil. A Sky faz tudo, mano. Faz tudo. As mudanças vão reduzir a distância com que a luz do evaluador consegue informações. Além de ajudar a reduzir o tempo em que os inimigos precisam se preocupar com o clarão dela quando voam a grande distância sem ativar. Também reduzimos a vida do predador, explosivo, dos retornadores pra fazer as coisas pros inimigos. Além disso, o custo da ultima e da Sky aumentará pra refletir melhor a base alta que ela concede. Vamos julgar essas mudanças. Blá, 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 tá. Luz de bravadora. É a bang dela, né? É a pomba. Duração máxima com a conjuração reduzida. Vocês já sabem como é que funciona hoje, né? A luz de bravadora é o seguinte, tem uma barrinha de cash, se você estoura antes do risco é a conjuração reduzida, se você estoura depois do risco é a conjuração prolongada, alongada, como você preferir. Então, se você faz a poupadinha rápida, né, a reduzida, estoura já rapidinho, antes ela cegava o cara por dois segundos e meio, agora vai cegar por dois, beleza. Vai evitar aquelas Sky poupadoras, né? Coitado do Otsuka. Mas ele vai dar um jeito, né? O Otsuka sempre dá um jeito, sempre. Ele dá um jeito de resolver isso aqui. Predador explosivo, é o cachorro. A vida reduzida, de 100 pra 80. Isso aqui é legal. É insuportável ter que ficar matando coisinha no mapa, pô. Isso aqui é insuportável, mano. Eu gosto, quando tem bichinho pra matar, é insuportável. Vem lobo, aí vem o demônio da Fade, aí vem o drone coruja, aí quebra o spot. Que bagulho chato, tá ligado? É chato. Imagina o combo, o combo. Meu irmão, vem carrinho da Raze, vem a p*** do lobo da Sky junto com o repolho, aí vem o spot voando com o drone. P***, meu irmão. Eu faço o quê? Enleve essa p***? Reduziu a vida aí, de 100 pra 80. E mata a torreta, ainda tem a torreta atirando. Rastreador, é o repolho. Ultimate da Sky. Pontos aumentados de 7 pra 8. Aceito, aceito muito. E a vida reduzida, de 150 pra 120. Um repolho tem 150? Ou cada um tem 50? E aí, mano? 150 cada um? P***, mano. Sinistro, não sabia não. Tá, gostei, gostei. Menos bicho pra matar, menos planta pra matar, menos aviãozinho pra matar. Aí, ó. Flecha rastreadora do so... Esse nerf aqui é quente. Esse aqui é quentíssimo. Porém, pensa comigo. Pensa comigo. De 3 pra 2. Num jogo de alto nível, o spot chega a ticar duas vezes alguma vez? É, tique. Número total de tique. Era 3, agora vão ser 2. Entendeu onde eu quis chegar? Num jogo de alto nível, o spot não chega nem a ticar duas vezes, mano. Nem duas vezes, pô. Então, mano, sinceramente, mudou nada o Sova, velho. Mudou nada, pô. A única diferença é... Vou dar um cenário aqui pra vocês. Bind. Rolou um round, uma trocação, tá 3x3. O Sova defendendo. Tá na A, atrás do bombe ali. Na A, atrás do caminhão, olhando o banheiro, olhando o meio. Ele spot o meio. Os caras tão chegando o meio, o ataque. Os caras veem o spot e se escondem do spot. Vai ticar duas vezes ao invés de três. E os caras vão ganhar, sei lá, 2 segundos, 3 segundos? Provavelmente. O Sova, né, perdeu uns 3 segundos nesse nerf aqui. Então é safe. Chegamos na Viper. Tá, aceito. Mano, todas as mudanças fazem sentido com propósito até agora, tá? O propósito é diminuir a bagunça de magias, tá ligado? Diminuir a bagunça de magias, tá? Realmente tá muito poluído. O exemplo que eu usei hoje, ainda agora, a Raven agora que a gente assistiu foda pra caralho. Da Laude. Tinha p*** da parede do Harbour. Três paredes do Harbour. A bola, a parede, a onda, Viper fazendo bola e parede. A Astra, Sugão, três smokes. E eu sou o caçador. E o spot voando. E Bang da Sky. E cachorro... Mano, realmente tem rounds que nem o Saci entende o que tá acontecendo, pô. Nem o Saci entende o que tá acontecendo, pô. Imagina um espectador que não entende tanto do jogo. Que merda é essa que eu tô assistindo? Então eles tão tentando dar uma tunadinha nisso aí pra ficar um pouco mais limpo o jogo, tá ligado? Beleza. De 8 pra 9 vai demorar um pouquinho mais. Só o ponto que eu tô levantando nesses nerfs. Tem que achar um meio termo de deixar o jogo mais limpo e não tirar a diversão. Porque tirando a diversão das paradas, a galera pode perder um pouco do interesse. É divertido você usar magia? É divertido você voar de jet? Então beleza. Chegamos na Astra. O que fizeram na Astra, mano? Poço gravitacional. É a puxão, né? O sugão. Você tá dando sugão? Você que joga de Astra? Tá usando muito o sugão aí, né? Eu sei. Eu sei. Tempo de inicialização aumentado. Inicialização é o tempo que ele começa a sugar, correto? Ok. Inicialização do sugão, tá? Então vai ser um sugão mais lento, tá ligado? Vai ser um sugão devagar. De 0,6 segundos pra 1,25. Então quando você apertar o botão do sugão. Vou sugar agora! Ele vai demorar 1,25 pra começar a sugar. Duração da gravidade reduzida. Antes o sugão demorava 2,75 segundos, tá? Agora é só uma rapidinha. Só 2 segundos, galera. Diminui um pouquinho. Então foi realmente... Foi um nerfzinho, né? Aceitável, aceitável. Pulso nova. O que é o pulso nova? É o socão? É o do stun? É, né? É o socão. É o que deixa o stunado. É o stun, né? Então o tempo de inicialização dele era 1,25. Quando você apertava pra stunar, 1,25 segundos depois ele stunava. Agora vai demorar apenas 1 segundo. Vai ser um pouco mais rápido. Era uma nerfada no sugão e o socão bufaram um pouquinho, né? Aquela troca que a Riot sempre faz uma troca, tá ligado? A divisa cósmica. Isso aqui é muito interessante, hein? Isso aqui é muito interessante. Agora, ao invés de você escutar leves passos, ao invés de você escutar a Spike sendo desarmada levemente através do ult da parede da Astra, agora você não vai escutar porra nenhuma. Caralho, isso aqui é maneiro. E será que vai ouvir a Haze ultando? Não vai, né? Agora eu fiquei curioso. Será que ele tampa até a fala da Haze? Lá vai fogo. Curioso. Curioso, hein, mano? Vai ter... Será que vai ter que... Não sei. O voice line vai ser removido também? Interessante. Vamos ver. Isso aqui tem que ver depois, mano. Ninguém sabe. Ninguém sabe ainda. Isso aqui é só uma prévia. Nessa semana aí, ainda vai... Vai vir o resto das coisas. E é isso, mano. O Jeff Landa, que é o líder da comunidade, postou isso aí. E vamos jogar um Valorant, né? Não? Não quero nem ver isso aqui, mano. Sério mesmo, velho. Não quero nem ver. Sério mesmo, Jeff Landa. Na moral, Jeff Landa. Tô boladão contigo. Sério mesmo, velho. Desde a última... Vou ler com carinho, tá, galera? Vou ler com carinho. Desde a última vez que alteramos a Jeff, ela continua sendo uma figurinha carimbada tanto no cenário competitivo quanto no profissional. Estamos satisfeitos com as mudanças na 4.08 que fizeram com que ela tivesse jogabilidade mais proposital e tática. Sim, é uma mudança do Dash, né? Eu já aceitei hoje. A mudança do Dash eu já aceitei. No dia eu tava realmente... Porra, que merda e tal. Mas aceitei. Com o tempo, ficou ok. Mas ainda achamos que a gente recebe mais períodos de força confiáveis e ajuste mais generosos do que outros duelistas e agentes no geral. Há controvérsias nessa fala. O objetivo aqui é consolidar ainda mais a Jett como uma duelista agressiva e de alta precisão. E faremos isso aumentando a intencionalidade dos usabilidades e períodos de força. Queremos manter a habilidade única dela de atravessar gargalos e avançar para dentro dos pontos. Mas também queremos reduzir os ângulos defensivos e a capacidade de consertar erros táticos com tantas habilidades de conjuração rápida. Acreditamos que essas atorações da Jett foram que o nível de poder e o lugar dela no ciclo tático fiquem mais condizentes com o de outros agentes. Além de preservar a função única e a fantasia da agente no elenco do Valorante. Mano, a Jett é o Valorante. Quando você fala em Valorante, você pensa no quê, mano? Com todo respeito. Quem... Peraí, calma. Vou refazer minha pergunta. Quem conheceu o Valorante desde o início e viu o primeiro gameplay do Valorante? Quem viu o primeiro gameplay do Valorante lá no beta antes de lançar? Quando você fala em Valorante, o que você pensa, mano? Sério? Cadê? É um trailer onde a Jett entra meio na Raven voando de Ultimate e meu irmão, ela chega lá em cima tá, 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 tá aí deixa aí tem um faquinha, faquinha, faquinha é esse, tá? É esse trailer. Você lembra, você lembra? Você lembra, p***. Isso é o Valorante. Ok, dito isso pra ajudar a explicação do nosso raciocínio trouxemos um pouco mais de contexto sobre como cada mudança sustenta esses objetivos. Também ficaremos de olho nas consequências nas partidas de todos os níveis. Então até você aí você aí que tá preso no Prata há dois anos você você aí é você, né? Tá preso no Prata há dois anos, né, mano? Tá difícil, mano. Tá difícil. Todos os níveis. Vamos lá. Brisa de impulso. Brisa de impulso é o famoso dash, né? Onde tudo começou. O famoso pava dash. Período de avanço reduzido. Quando você liga a brisa de impulso famoso dash hoje ela tem uma barrinha ali que dura 12 segundos que você pode usar. Sim, a mudança antes você apertava o botão e dava a chava, tá ligado? Apertava o botão e dava a chava. Agora você tem que dar uma raciocinada. Porra, mano. Será que vale a pena eu ligar agora? Será que vale a pena eu ligar um pouquinho daqui a pouco? Hum, guardei meu dash. Matei um cara, guardei meu dash. Ainda tem o dash, tá ligado? Tipo, rola um gameplay legal pra isso, tá? É legal, né? Você perdeu um pouco da sua sobrevivência de escape instantâneo. Porém, você adiciona um pouquinho de mente. Você usa mente. Eu gosto de usar mente. A explicação pra isso é de 12 segundos agora é 7,5. Doído. É doído. Tá? Doído pra caralho. Com 12 segundos a gente frequentemente se dava bem ao avançar sem uma intenção clara ou a fazer escolhas ruins. Mas ainda tinha tempo pra encontrar outro uso para o avanço. É, mano. Tu ia com o dash ligado no walk, tu ia embora, filho. Tá ligado? Tu ia fazer um avanço na B. Tô dando exemplo. Um avanço da B, sei lá, avanço C da Raven. O cara vai andando, descendo o bagulho lá de walkzinho, de operator, com o dash ligado. O cara parava na base DR de walk, pô. Tá bom. Se é isso que vocês querem, eu aceito. Eu dou um jeito de jogar. Precisa melhorar a melhor jogada. Além de reduzir a força da brisa de impulso ao defender ângulos defensivos. Mas, ao mesmo tempo, causará impacto mínimo na habilidade dela de usar o avanço para invadir um ponto. Para invadir um ponto para você entrar, ok. Você não precisa raciocinar tanto quando usar. Em alguns momentos até precisa. Porque você liga o dash, os caras, meu irmão, não estão na hora, tu tem que segurar um pouco. Será que a gente vai agora? Ou vai daqui a pouco? Vai no segundo tempo? Às vezes, no segundo tempo, até dava de você usar. Mas, enfim, sete segundos e meio, você vai ter que, meu irmão, vai ter que usar. Tem que fazer. Aí, a animação de ativação que me pega um pouco. O que é animação de ativação? Quando você aperta o botão, demora 0,75 segundos para aparecer a barrinha para você poder usar o dash. Agora, vai demorar um segundo para usar o dash. 0,25 segundos? Ai, Pava, Pava, 0,25 segundos. Meu Deus, meu Deus, não é nada. Por que você está chorando por isso, Pava? Meu amigo, se você assistiu essa rave agora, você viu que 0,06 faz a indiferença. Porra, meu amigo. É um jogo de FPS, Pava. 0,06 faz a indiferença, Pava. Então, é isso. Esse aumento em brisa de impulso deve promover um uso mais proativo ao reduzir a capacidade de ativá-lo de maneira reativa, ao ser pega de surpresa ou no meio de uma luta e escapar com sucesso. É, mas eles querem continuar nerfando a habilidade da jet escapar com um pouco mais de facilidade. Aí, o que eu penso nisso aqui? Uma jet cravada de operator na defesa, se ela ficar parada cravada no pixel e só ativar o dash quando alguém der o contato nela, ela vai demorar um segundo para conseguir ativar o dash. Se ela já estiver com o dash ativado, beleza. Vai lá, vai ter 7.5 segundos para usar. Se comparar uma jet sem o dash ativado, será que o Yoro não vai ser melhor para ficar cravado de operator e usar o TP dele? Está entendendo? O chamber também para ancorar de operator. Curioso, né? Porque o TP do Yoro para sair de uma posição, ele dura muito mais tempo do que 7.5 segundos. E a ativação do socão dele, ele dá um socão assim para sair no TP. Eu acho que é menos do que um segundo. Interessante isso aqui, viu, mano? Isso aí pode mudar bastante coisa. Quem é o boneco que vai ancorar? Quem é o boneco que vai ancorar de operator? Bem interessante. Beleza. Eu estou triste. Até agora eu estou triste, mas aceito. Erupção das brumas. Duração reduzida de 4 segundos e meio para 2 segundos e meio. E também, reequipar a arma depois de usar a habilidade, agora demora um pouco mais. Ele não falou quanto, mas quando você jogar smoke, a arma vai demorar um pouco mais. Então, o que isso afeta? Isso afeta você da chabombe, tá ligado? Você esmoca, da chabombe. Não, mas aí tem que ver como é que funciona isso, né? Porque aí você vai da chá e já vai ter contado outra parada, outra ação. Enfim, tem que ver como é que vai funcionar. Eu não sei se vai... Não sei. Porque tem gente que diz, meu irmão, já dash e smokando, né? Tá ligado? Smoke dash. Tem que ver se vai demorar um pouco mais quando você entrar na smoke e se a arma vai demorar um pouco mais. Tem que ver como é que vai funcionar. Não dá para saber ainda. Aqui é só uma prévia. Queremos reduzir a parte da segurança persistente que a gente ganha ao avançar ou escapar com fumaça. Faremos consolidando a opção do Brumas com uma ferramenta rápida e poderosa que força os jogadores a serem velozes e precisos nas decisões. É, é isso. Enfim, isso aqui, meu irmão, não gostei muito não, velho. Três segundinhos? Não? Trêsinho? Será que não? Trêsinho? Três. Para pelo menos não dar a possibilidade de, sei lá, mano. Três? Três, mano. Já estamos tomando tanto no toba. Já estamos tomando no toba, não precisava de tanto. Isso aqui foi muito, tá ligado? Foi muito. Corrente ascendente. Meu Deus do céu. Talho, guys. Que isso, mano? E a diversão, mano. Pô, mano, acabou vários piques de ult aqui. Eu faço vários piques de... Eu jogo só de jet na minha live. Não sei se vocês estão ligados. E, pô, tem muito pique de ult maneiro, de legal, mano. Bagulho plástico, bonito, diferente, único, tá ligado? Uma parada única. Pô, sacanagem isso aqui. Pô, na Pearl, na Pearl, mano. Na Pearl, você da rua mata o cara entrando na B, tá ligado? Entrando B de ataque, você consegue ultar. Eu faço isso direto. Aqui o Joy ulta na entrada da B ali, naquela paredinha pequenininha antes de passar o painel, né? O painel e a entrada do bomb. Aqui o Joy ulta, os caras escapam pra rua. Eu vou voando lá em cima, mato os caras na rua da entrada da B. Pô, tem muito... Mano, na Fracture, na Raven. Tipo, porra, caralho, que bad isso aqui, velho. Isso aqui é muito bad, mano. Isso aqui, sinceramente, isso aqui é tirar a diversão, não é um nerf, tá ligado? É onde eu tava querendo chegar durante essa análise toda aqui. Tem que, mano, nerfar é uma coisa, agora tirar a diversão é outra, guys. Tem que ter diversão, pô. E tipo assim, ah, a Jet é o boneco mais usado. Ui, ui, ui. A Jet é o boneco mais usado. Será? Nas rankings? Pode até ser, tá ligado? Mas, pô, mano, não tô vendo, não tô vendo no campeonato só Jet, tá ligado? Teve jogos aí que nem tinha Jet, pô. Mas, enfim, mano. Aí eu, por que que eu... Tá, ok. A Jet é o mais usado. A Jet é o mais usado. Ok. Tirou a diversão de maior galera, pô. Tirou a diversão de maior galera, mano. Tá ligado? Vai ter maior galera que não vai estar se divertindo, sacou? Tem que ter um meio termo. É só isso. Eu não tô falando aqui, meu irmão, ah, a Jet não precisava de nerf, blá 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 blá. Não é isso que eu tô falando. Só tô falando que, tipo assim, podia ter um meio termo. Isso aqui foi zoado. Com duas cargas de corrente ascendente, vamos ver o que ele quer dizer aqui. Com duas cargas de corrente ascendente, vimos a Jet escapar de situações nas quais ela foi estrategicamente superada, confundindo os inimigos ao confiar no movimento imprevisível da habilidade. Gira aspas. Com isso, esperamos reduzir situações extremas e inadequadas de movimento que a corrente ascendente pode produzir. Além de aumentar a importância da habilidade, a importância de usar a habilidade no momento certo. É, mano. Infelizmente, não gostei, tá ligado? Até aqui eu aceitei tudo, entendo o propósito, mas isso aqui foi completamente desnecessário. Isso aqui é só tirar a diversão da parada, tá ligado? Tormenta de Aço. É, aumentou de 7 pra 8. Eu aceito, acho necessário. É, na minha opinião, é um dos ult mais fortes do jogo. Você pode fazer o Ace com esse ult aqui, se você for bom. Você num eco round, tipo num round de eco, sem economia, você bota esse ult aí, compra um colete 2 e duas smokes e tu pode ganhar um round, irmão. Terceiro round, se você for me der sorte, pegar umas orb, terceiro round já no teu bônus, tá ligado? Teu bônus tem ultimate e tu ganha um round. É bizarro. Esse ult realmente é bizarro. Tá vendo, mano? Eu jogo de jet, tá ligado? Eu jogo de jet, só que, mano, eu sei o que precisa e o que não precisa. Eu entendo, eu aceito, eu aceito, pô. Eu aceito isso aqui, eu aceito isso aqui. Isso aqui não precisa e isso aqui não precisava ser tanto, tá? Eu sou um cara justo, mano. Apesar de só jogar de jet, eu sou o cara justo. Isso aqui foi completamente zoado. Completamente zoado. E é isso, mano. Tá aí. Parabéns. Esse aqui é o responsável, mano. Se você quer culpar alguém, culpe o Jeff Landa. Se bem que não, ele é o líder da comunidade, coitado. Ele só posta. Ele só posta. Foda-se. É você, Jeff Landa. Meus amigos, se você tá assistindo isso no YouTube agora e gostou desse conteúdo, bota nos comentários aí o que você achou demais. O que você mudaria? É hipjet ou você está feliz? Não se esquece de se inscrever no canal, tá? Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. É nóis.